Que maravilha poder começar o dia lendo a palavra de Deus, ouvindo a voz de Deus. A nossa leitura de hoje é o Salmo 149, e eu quero destacar os versículos 1 e 2. Cantem ao Senhor um cântico novo, cantem o seu louvor na Assembleia dos Santos, Alegre-se Israel no seu Criador, exultem no seu Rei os filhos de Sião. Sabe o que aprendi com a leitura de hoje? Deus é digno de nossos cânticos de louvor. Por quê? Por sua proteção e por sua salvação em nosso favor. Na leitura de hoje, eu aprendo que Deus pode honrar a todos aqueles que o louvam com sinceridade. Além do mais, aprendi que Deus quer o seguinte de mim. Em vez de eu ficar me lamentando por isto, lamentando por aquilo, porque eu não recebi, não ganhei, eu preciso crescer em alegria, em gratidão e em louvor a Deus. Afinal, é nele que repousam minhas melhores esperanças. Faça isso também, louve e agradeça. Ótimo dia para você!